Falando de festas, os repórteres Ivan Duarte e Wellington Cunha foram conhecer alguns cursos oferecidos durante os 10 dias de festa e as suas curiosidades. O artesanato, por natureza, já é a arte técnica de transformar, com a delicadeza das mãos, matérias-primas em obras cheias de detalhes e que valorizam a cultura popular. O seu Geraldo é artesão e ele nos ajuda a entender o valor da profissão usando uma única palavra, capricho. Uma das obras realizadas por ele, o moinho de pedra, processa o milho e o faz virar fubá. Confeccionado com madeira rústica, oriunda do IP, leva três meses para a peça ficar pronta e tem toda uma engenharia para que o equipamento funcione em perfeito estado. Tudo tem que ter muito zelo para fazer. Madeira antiga, que eu uso muito, você entendeu? Uso a aba corrida que eu compro e dificilmente eu uso madeira que eu compro lá. Na Fazenda Santa Cruz, em Virginópolis, no Vale do Rio Doce, o seu Geraldo também produz algumas miniaturas artesanais. Veja só este monjolo, feito por lá. Esta máquina hidráulica de moagem de grãos e que tem como resultado a farinha de milho, por exemplo, substituiu uma das tarefas que fazia parte da mão de obra escrava no século XIX. A água é a mola propulsora do movimento que faz a madeira moer o grão dentro de um pilão. Um coxo que enche de água, no eringê, pesa, vai socar o milho. Vai limpar o milho, desculpa, limpar o arroz, limpar o café, né? E soca o milho, chama-se, faz farinha de pilão, por isso chama-se farinha de pilão. Essas obras que você acabou de ver estão expostas bem aqui, no Parque de Exposições José Tavares Pereira, durante a Expo Agro. O local é em frente ao stand do Sistema Faeng Senar, em parceria com o Sindicato Rural de Governador Valadares. Este sistema tem promovido alguns cursos durante a semana de programação da Expo Agro. Um desses cursos é de derivados de leite. Está acontecendo bem agora, aqui nesta sala, onde eu vou entrar neste momento, para mostrar para vocês. Vamos lá, então. A gente precisa passar aqui por um procedimento higiênico, né? A Yasmini, que é a instrutora, vai me entregar aqui a toca. Deixa eu tentar fazer um malabarismo aqui para colocar. Pronto. Vamos lá, conhecer um pouco mais sobre esse trabalho, no qual o objetivo é auxiliar o profissional rural que deseja produzir o próprio queijo, doce e iogurte, a encontrar a melhor maneira de fazer isso. Olha só. A Yasmini está lecionando aqui uma aula bem agora. E, nesta aula, ela ensina, por exemplo, métodos de higiene, como produzir mais, como diminuir o desperdício. E, claro, também aquela boa receita, né, Yasmini? Conta para a gente o que está acontecendo agora, aqui neste momento. Neste momento, nós já fizemos o iogurte e agora chega na parte de adicionar o sabor nele. A gente tem a base do iogurte natural e nós fizemos as geleias das frutas e vamos adicionar no iogurte e invasar nas garrafinhas que já foram previamente sanitizadas. Nós vamos fazer iogurte de maracujá, abacaxi e o morango que está aqui atrás de você. Legal. E o produtor rural que vem, assiste as aulas, o que mais que ele encontra aqui? Detalhe um pouquinho mais sobre este curso para a gente, por favor. Este é um curso de 40 horas, né, que vem trazer capacitação técnica para o produtor rural para fazer produtos de qualidade a nível comercial. Então ele vem e vai aprender iogurte de garrafa, doce de leite, os queijos Minas Frescal, mussarela, Minas Padrão, ricota, requeijão e barra. O curso sobre como defumar carnes e pescados é outro ensinamento ofertado gratuitamente aos produtores rurais. Na prática, são orientações de como potencializar o sabor gastronômico de produtos como lombo fatiado, costela de porco, baconil e muito mais. Este método aumenta o valor agregado da mercadoria. E olha, passa a dar água na boca. O animal chega para nós, a carcaça dele na segunda-feira e durante a semana a gente faz alguns produtos. Quais são? Linguiça fresca, linguiça defumada, carne na lata, torresma pururuca, o kit feijoada que é muito aceito no mercado, que é a costela, pé, orelha, rabo, lombo defumado, copa lombo, baconil e bacon. Esses produtos, o que isso vai agregar ao produtor rural? Dinheiro, né? Ele tem o animal na casa dele, ele transforma isto, em vez de ele vender a carne, ele vai vender um produto transformado, um produto trabalhado. E isso vai ter um ganho financeiro muito bom para ele.